Estou recebendo aqui Gustavo Teixeira, que é especialista em motores da FPT, que fornece, por exemplo, para a linha CNH, de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. E eles estão trazendo para o Show Rural uma informação, uma novidade muito interessante. Na verdade, já vem trabalhando com esse motor, mas agora existe a exigência, que é o Tier 1. Na verdade, é uma exigência do Conama, agora, através do Ministério do Ibama, e que esses motores, a partir agora do 1º de janeiro de 2017, eles cumpram com o novo limite de emissões e eles têm que atender com o Marum, que é equivalente ao padrão norte-americano, o Tier 3. Então, com isso, os motores ficam, em média, 60% menos poluentes. A gente pode dizer também que um motor antigo, ele emite sozinho a mesma quantidade de poluentes do que seis motores atuais. Os motores ficaram muito menos poluentes. Certo. E, fazendo isso, essa adequação, na verdade, o resultado final disso vai muito além da sustentabilidade. Tem a ver com o custo também, né? A gente obtém, obviamente, essas questões, como você mencionou, da redução de poluentes, que vai ter impactos diretos na nossa saúde, na preservação do meio ambiente, e, obviamente, o aumento de performance, no caso dos motores. Os motores estão, em média, 7% a mais de potência, 14% a mais de torque, e com uma redução também considerável de custos de operação, o que esse também é um objetivo. Muito bem. E vocês estão também trazendo para cá a questão do motor movido a biometano, que é uma novidade bem importante também. Sim. A gente tem hoje, a FPT desenvolveu um motor conceito, que está em operação aqui no estado do Paraná. E é uma coisa interessante, porque o produtor pode gerar o próprio combustível, o próprio gás a partir de decomposição de matéria orgânica, pode ser resto de vegetais, resto de animais, e ele purifica aquele gás na própria propriedade e utiliza no veículo. Então, a gente tem cerca de 80% de redução de CO2, que hoje é uma coisa bastante falada, porque está diretamente ligado à preservação do meio ambiente e até ao efeito estufa. E ele tem também uma redução de consumo, ele pode ter a partir de 20% de redução de custo utilizando esse combustível. Bem interessante, então. Muito obrigado, Gustavo, pelas informações. E é muito importante saber que por trás de todo esse maquinário agrícola tem muita tecnologia a serviço do agronegócio. Sim, com certeza. É um desenvolvimento que a gente tem centenas de pessoas envolvidas, diversos engenheiros trabalhando, e o objetivo maior é que realmente todos colhem esses frutos aí.